Eu tenho uma garota em Copacabana Tão bonita e tão bacana Eu tenho uma garota na Tijuca Meio santa e meio maluqueu Eu tenho uma garota em Ipanema Ela aparece, não tem problema Eu tenho uma garota em Niterói Que tem um sorriso tão lindo Que até dói Mas mesmo assim eu me sinto Tão só, tão só Se eu estivesse sozinho Seria melhor Mas mesmo assim eu me sinto Tão só, tão só Se eu estivesse sozinho Seria melhor Eu tenho uma garota que mora no centro Mas a família do gênio de dentro Eu tenho uma garota em Realento Mas não vou rimar com o time do Flamengo Eu tenho uma garota em Ipanema Eu tenho uma garota em Badureira Que leva no samba no meio da feira Eu tenho uma garota em Ipanema Eu tenho uma garota que mora na Niterói Ela não é cheira de fora Ela não é cheira azar de fazer cheiro de história Mas mesmo assim eu me sinto Tão só, tão só Se eu estivesse sozinho Seria melhor Mas mesmo assim eu me sinto Tão só, tão só Se eu estivesse sozinho Seria melhor Eu tenho uma garota que mora na Barra Cheia da grana Cheia de marra Eu tenho uma garota em bom sucesso Ela faz tudo do jeito que eu peço Eu tenho uma garota no Leblon Ela tem tudo, tudo de bom Eu tenho uma garota na Baixada Ela trabalha tanto quanto o tempo Mas mesmo assim eu me sinto Tão só, tão só Se eu estivesse sozinho Seria melhor Mas mesmo assim eu me sinto Tão só, tão só Se eu estivesse sozinho Seria melhor Seria melhor Seria melhor Ei garota Será que não tem um apartamento pra alugar aí no seu prédio? Não é boa pra caramba, fala sério